Deus dá-nos promessas, Deus cumpre o que diz Jamais foi a fé iludida Se sentes tristezas e provas hostis Deus nunca as promessas ouvidam Suas santas promessas bem firmes estão Na rocha do mar desta vida E os que têm fé por certo verão Deus nunca as promessas ouvidam Quem busca, encontra e quem pede há de obter A bênção por Deus prometida Jamais mais em vão a Jesus recorrer Deus nunca as promessas ouvidam Suas santas promessas bem firmes estão Qual rocha no mar desta vida E os que têm fé por certo verão Deus nunca as promessas ouvidam Se sofres tristezas e enfrentas a dor Deus dá a tua alma ferida Conforto e descanso, palavras de amor Deus nunca as promessas ouvidam Suas santas promessas ouvidam Suas santas promessas bem firmes estão Suas santas promessas bem firmes estão Qual rocha no mar desta vida E os que têm fé por certo verão Deus nunca as promessas ouvidam Se laços estreitos a morte romper Se laços estreitos a morte romper Em Cristo haverá nova vida E nossos queridos iremos rever Deus nunca as promessas ouvidam Suas santas promessas bem firmes estão Suas santas promessas bem firmes estão Qual rocha no mar desta vida E os que têm fé por certo verão Deus nunca as promessas ouvidam Deus nunca as promessas Deus nunca as promessas Deus nunca as promessas Deus nunca as promessas